E aí pessoal, hoje vamos juntos viajar até o coração do Brasil para explorar o mundo cativante do nosso folclore. O folclore é como uma tapeçaria vibrante, tecida com histórias, crenças e tradições passadas de geração em geração. É a alma da nossa nação, refletindo nossa história, valores e a essência do que nos torna brasileiros. Imaginem só, sentados ao redor de uma fogueira numa noite estrelada, ouvindo os avós contarem histórias de seres místicos e lendas ancestrais. Essas histórias, cheias de aventura, humor e sabedoria, são os fios que nos conectam aos nossos antepassados. O folclore é muito mais do que apenas entretenimento. É uma ferramenta poderosa de educação, moldando nossa compreensão do certo e do errado e nos ensinando lições valiosas para a vida. Através de mitos e lendas, aprendemos sobre nossa história, nossos medos e nossas aspirações. É um lembrete de que somos parte de algo muito maior do que nós mesmos, um contínuo de experiências compartilhadas e herança cultural. Nosso folclore é uma mistura rica de influências, refletindo as diversas culturas que moldaram o Brasil ao longo dos séculos. Tradições indígenas, ritmos africanos e contos europeus, todos contribuíram para esta tapeçaria vibrante. Muito antes da chegada dos portugueses, as tribos indígenas em todo o Brasil possuíam seus próprios mitos e lendas. Essas histórias geralmente apresentavam animais, elementos naturais e espíritos poderosos, refletindo sua profunda conexão com a terra. Com a chegada dos africanos escravizados, novas histórias, ritmos e crenças foram incorporados ao folclore brasileiro. Contos de trapaceiros, espíritos e criaturas míticas se entrelaçaram com narrativas indígenas, criando uma fusão cultural verdadeiramente única. As influências europeias, principalmente de Portugal, também deixaram sua marca no folclore brasileiro. Histórias de princesas, cavaleiros e seres mágicos se misturaram às tradições existentes, enriquecendo ainda mais nossa herança narrativa. Essa fusão fascinante de culturas resultou em uma tradição folclórica, que é ao mesmo tempo diversa e distintamente brasileira, refletindo a história complexa e multifacetada da nossa nação. Preparem-se para desafiar suas mentes com o mundo encantador das adivinhas brasileiras. As adivinhas, como as chamamos, são enigmas curtos e divertidos, que desafiam a inteligência e a criatividade. As adivinhas são mais do que apenas jogos. São uma maneira divertida de exercitar o cérebro e desenvolver habilidades de pensamento crítico. Elas nos incentivam a pensar fora da caixa, considerar diferentes perspectivas e encontrar soluções inteligentes. Que tal um exemplo clássico? O que tem pescoço, mas não tem cabeça? A resposta, é claro, é uma garrafa. As adivinhas muitas vezes se baseiam em jogos de palavras, metáforas e duplo sentido para nos confundir. Outra adivinha popular é Eu tenho cidades, mas não tenho casas. Eu tenho montanhas, mas não tenho árvores. Eu tenho água, mas não tenho peixes. O que eu sou? A resposta é um mapa. Então, reúna seus amigos, chame a família e vamos ver quem consegue decifrar essas charadas. É uma maneira fantástica de se divertir enquanto exercita a mente. Seção 4 Pérolas de Sabedoria Provérbios na vida cotidiana Os provérbios, conhecidos como ditados populares, são frases curtas e sábias, que encapsulam gerações de sabedoria e lições de vida. Transmitidos através da tradição oral, eles oferecem orientação, conselhos e observações perspicazes sobre a natureza humana. Essas pérolas de sabedoria estão profundamente enraizadas em nossas conversas cotidianas, oferecendo conselhos, comentários e um toque de humor a diversas situações. Eles refletem nossos valores, crenças e as lições que aprendemos com nossos ancestrais. Por exemplo, quem espera sempre alcança. Este provérbio enfatiza a importância da paciência, perseverança e a recompensa eventual para aqueles que permanecem firmes em seus objetivos. Outro provérbio popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, destaca o poder da persistência e a ideia de que mesmo pequenos esforços, quando consistentes, podem superar obstáculos significativos. Seção 5. Brincando com rimas, parlendas e memórias de infância. Lembram da alegria de recitar rimas e trava-línguas quando crianças. As parlendas são parte querida da infância brasileira, repletas de ritmos divertidos, palavras bobas e risadas contagiantes. Esses versos ritmados são mais do que apenas brincadeira. Eles desempenham um papel crucial no desenvolvimento da linguagem. Habilidades de memória e interação social entre as crianças. As parlendas introduzem novo vocabulário, melhoram a pronúncia e promovem o amor pela linguagem. Uma parlenda popular é Uni, Duni, Te, Salamé Mingué, um sorvete coloré, o escolhido foi você. Essa rima de contar é usada em brincadeiras para escolher um participante, adicionando um elemento de expectativa. Outro clássico é O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Essa rima engraçada, com sua estrutura repetitiva e imagens divertidas, é uma das favoritas entre as crianças. O sapo não lava o pé, não lava o pé, não lava o pé, não lava o pé.